E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo, assim como as pessoas que estão lá no final desse próprio vídeo? Então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Comenta aí isso que você vai aparecer no próximo vídeo. Bora assistir aqui comigo. Durante escavações realizadas na cidade de Olstic, lá na Dinamarca, pesquisadores encontraram um crânio que é 50% maior do que a cabeça humana e que possui cavidades enormes na região dos olhos. O objeto batizado de crânio de Silente foi encontrado por trabalhadores que substituíram a tubulação de esgoto debaixo aí da antiga casa. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essas e outras descobertas. E nessa agora, o crânio da Dinamarca que aterrorizou a ciência. Pérola gigante Leva pelo menos 3 anos para uma ostra produzir uma pérola. E sim, essas preciosas pérolas são criadas por um animal vivo. Embora existam muitas fazendas de pérolas que iniciam o processo com centenas ou milhares de ostras, elas ainda são criadas por um animal vivo. No entanto, em agosto de 2016, uma pérola natural gigante foi descoberta e certamente irá te surpreender. Em Puerto Princesa, nas Filipinas, uma pérola gigante foi encontrada, pessoal. De acordo com a história de sua origem, seu dono colocou-a debaixo da cama com o seu amuleto de boa sorte. Com o passar dos dias, o pescador que descobriu a pérola teve que se mudar. Então ele perguntou à sua tia se ele poderia cuidar dela. Mas a tia chamada Aileen Cynthia decidiu exibir a pérola gigante como uma atração turística. Em uma entrevista, ela compartilhou. Eu quase tinha esquecido tudo sobre a pérola até ela se mover e lembrei que tinha algo debaixo da cama. Bom, segundo ela, o pescador entregou a pérola em um triciclo. E então ela disse, fiquei espantada quando vi ela prostrada na mesa. Acontece, pessoal, que Cynthia era uma oficial de turismo da cidade de Puerto Princesa. E naturalmente, ela teve a ideia de exibir a pérola gigante. Mas ela precisava falar aí com o sobrinho pescador para saber se ele deixaria exibi-la. Segundo seu depoimento, eu disse a ele que não faria sentido escondê-la, já que não sabemos o seu real valor. Por que não colocamos isso em exibição pública? Perguntou ela. Eles fizeram exatamente isso, galera. E ela estava certa. Muitas pessoas ficaram surpresas com essa descoberta. Até pessoas e repórteres de todo o mundo foram vê-la. Estima-se que a pérola gigante poderia valer 100 milhões de dólares. Pois é, pessoal, olha o valor inestimável dessa pérola. A pérola gigante pesa 34 quilos e mede aproximadamente 30 centímetros de largura e 67 centímetros de comprimento. O que excede em 5 vezes o seu concorrente, que era a pérola de Lao Tzu, pérola de Alá, encontrada em 1939 e que pesa apenas 6 quilos. O Journal of Gemology até relatou que a pérola gigante era falsa. No entanto, pessoal, o presidente da Escola Internacional de Gemologia, Robert James, disse que era mais uma raridade do que uma farsa. Ele continuou, Os 100 milhões de dólares são uma ótima história, uma grande atração turística, mas não há como alguém realmente atribuir um preço a isso. Como eu falei, né? Um preço inestimável. Petrógrafos A região de Konka, no estado de Maharashtra, conta com dezenas de vilarejos cheios de petrógrafos, que são desenhos rupestres em pedras. Alguns deles estavam em cavernas que foram transformadas em tempos pela população local. Naquele local ali, claro, né? Mas a grande maioria, pessoal, estava escondida abaixo da terra e abaixo da lama. Os desenhos foram encontrados em 52 vilarejos, mas só em 5 deles os moradores sabiam da existência das gravuras. Pesquisadores indianos ficaram sabendo dos petrógrafos graças a fotografias tiradas por estudantes locais, curiosos para entender aí do que se realmente tratavam essas imagens. De acordo com os arqueólogos envolvidos no projeto, os petrógrafos devem ter sido feitos por volta de 10 mil antes de Cristo. Eles são parecidos com outras pinturas rupestres já achadas em outras partes do mundo e retratam majoritariamente pessoas e também animais. Bom, os pesquisadores acreditam que a antiga civilização local baseava-se na caça e na coleta de alimentos, já que há desenhos relacionados a esses temas, mas não há agricultura. Nenhuma imagem relacionada ao cultivo agrícola foi localizada. Bom, entre os desenhos foram encontradas representações de pássaros, tubarões, baleias e também tartarugas. Uma questão que intriga os cientistas é que também há pinturas de animais parecidos com hipopótamos e inocerontes, que desde que a ciência pode registrar vivem na África e não na Ásia. Um dos objetivos dos pesquisadores agora é entender se os autores dos desenhos viveram na África antes de migrar para a região como conhecemos, como um índia, ou se é possível então que os animais pré-históricos parecidos com os hipopótamos e inocerontes atuais tenham vivido na Ásia. Crânio extraterrestre A busca por seres extraterrestres está longe de acabar, tá? Uma das mais novas lenhas na fogueira dessa discussão vem lá da Dinamarca, na cidade de Olstic. Trabalhadores encontraram um misterioso crânio, que parece ter pertencido a alguma criatura alienígena. O tamanho é cerca de 50% maior do que um crânio de ser humano, além das cavidades oculares serem bem maiores. Bom, especialistas em veterinária de uma universidade de Copenhagen examinaram a descoberta e não acharam nenhuma referência na história de algum animal semelhante. O objeto foi chamado de Crânio de Sealand e despertou a curiosidade aí de muita gente, principalmente daqueles que garantem que essa seria uma prova irrefutável de que somos visitados por seres de outros planetas. O crânio foi descoberto em 2007, mas analisado apenas 3 anos depois. Foi então que novos mistérios surgiram. Na datação por Carbono 14, o crânio apresentou ter 800 anos, tendo existido entre os anos 1200 e 1280. Só que ele foi encontrado dentro de uma antiga tubulação na ilha Sealand, que tem no máximo 100 anos de idade. Na mesma área foram encontrados alguns ossos de animais, machadinhos de pedra e outros equipamentos do período neolítico, que pode chegar até 10 mil anos antes de Cristo. E pessoal, nada parecia ter uma conexão com esse crânio. Só que as bizarrices não param por aí, tá? Eu vou contar aqui pra vocês. Sealand teria sido o lar de uma suposta sociedade secreta de poetas e escritores, a Ordem da Luz de Pegasus. Entre os mandamentos de seus seguidores estaria a proteção do grupo de artefatos curiosos, que vejam só pessoal, incluía um crânio alienígena deixado pelos próprios visitantes extraterrestres oriundos da constelação de Pegasus. Para o fólogo Scott Seaworn, não há dúvidas de que o crânio se trata sim de um híbrido humano alienígena. Os olhos são dilatados e os dentes são alucinantes. Ele não se encaixa em nenhuma espécie conhecida, e talvez seja metade humano e metade extraterrestre. Defende ele próprio. Já outros cientistas são bem mais céticos, tá? Dizendo aí que faltam muitas peças nessa história toda de crânio alienígena. E onde está o crânio atualmente, David? Bom, ninguém sabe. Quais cientistas fizeram a sua datação? Pois é, nenhuma fonte diz. É possível achar mais informações sobre a Ordem da Luz de Pegasus? Também não, pessoal. Ou seja, tudo parece ser mais uma das grandes farsas que fizeram sucesso na internet, mexendo com o imaginário popular. Ou não, né? Talvez seja tudo verdade. Finalmente temos uma prova de que seres extraterrestres realmente existem. O que você acha, hein? Então é isso, pessoal. Esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta eu quero um salve. A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Pois é, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo do canal pra vocês. Eu adoro fazer vídeos de descobertos. Vocês não têm noção de como eu amo fazer isso pra vocês. Não esquece de deixar o like, pois é muito prazeroso fazer isso pra vocês e por vocês, pessoal, tá? Não esquece também de se inscrever e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Seu pai, sua mãe, seus amigos de escola, não sei. Compartilhe com alguém que tenha interesse nesse tipo de assunto, porque, claro, conhecimento é para todos. Até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.